Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Faxo aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente com Hardcore! Exatamente, hoje a gente vai, vai finalmente, vai finalmente fazer um elevador aqui pra gente conseguir subir lá de baixo, né? Porque vocês sabem, né cara? A situação aqui tá precária, a gente tá aqui ó, a gente consegue descer, tá vendo? A gente desce aqui ó, tem um esquema pra descer até a nossa parte de baixo, que é a nossa base e tal, 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 mas pra subir ferrou, né? Pra subir ferrou, não tem como subir, não tem jeito e tal, aí ferrou, né mano? Então a gente sobe escadinha. Escadinha teoricamente é pra ser o backup, né? Se dá ruim a gente sobe de escada, mas... O normal mesmo a gente vai subir por uma... um elevadorzinho. E a galera que me acompanha faz tempo sabe que eu curto muito um tipo de elevador, um elevador muito rápido, que é o elevador de carrinho... É, elevador de minekart, elevador de carrinho... é... carrinho de mina, entendeu? Aquele carrinho de mina, aquele carrinho que vai no trilho, tal, tal, tal... E pra mim é aquele elevador melhor que tem. Ele é rápido, ele é tudo, ele não é o mais bonito, concordo, mas ele é bom, entendeu? Só que... alguns problemas. A galera tá tirando sal. Ah, eu quero ver como é que você vai fazer o elevador. Eu quero ver como é que você vai fazer o elevador. Tem água no negócio, eu quero só ver. Mano, mano, eu consegui, velho. Eu consegui, velho. Eu desenvolvi um elevador perfeito, no mesmo estilo do elevador de minekart, só que ele é mais barato, mais eficiente. Eu ainda vou conseguir fazer ele funcionar na água, mano. Você acha, filho? O bagulho vai ser louco, mano. Vai ser louco. Eu inventei o elevador de parquinho, exatamente. Agora a gente não vai usar mais o minekart. Porque o minekart é o tanto quanto caro. Vocês sabem, né? Porque o minekart, ele é feito com ferro, você precisa de muito ferro, tal, 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 blá, blá, blá. E a gente vai fazer aqui o elevador usando os barquinhos. Por quê? Porque agora o barquinho no 1.9, ele mudou toda a mecânica. Antes não era possível fazer isso de barquinho, né? Agora é possível, entendeu? É possível, pausível e funciona, porque eu já testei. Como que a gente faz isso? É mais ou menos igual o elevador de minekart, entendeu? Porque o carrinho, ele funciona... O carrinho não, o barquinho, ele funciona mais ou menos da mesma forma que o minekart. E agora você consegue colocar ele no chão também, entendeu? Então, por causa disso, a gente vai conseguir fazer ele funcionar igual o do minekart. Porque olha que beleza que é o barquinho hoje. O barquinho hoje, ele anda até no chão, mano. Olha que bonito, né, cara? Olha que bonito. Anda até no chão, ah, beleza. E outra, ele não quebra tão fácil que nem era antes. Ele até quebra, mas ele não quebra tão fácil. Ele se posiciona no chão, ele não precisa de trilho. Então, ele é a ferramenta perfeita aqui pra gente conseguir construir o nosso elevador, né? Onde que eu vou construir esse elevador? Esse elevador tem um posicionamento estratégico, entendeu? Porque, como eu disse, ele vai funcionar na água. Então, ele vai ficar justamente embaixo desse barquinho aqui. Porque o último ponto do nosso elevador vai ser o barquinho aqui, ó. A gente vai sair aqui nesse ponto aqui. Aí vocês vão falar assim, ah, Manu Faco, se eu tiver sem barquinho, ele ferrou, entendeu? Não pode, não pode. Então, mas a gente vai ter que deixar o barquinho aqui posicionado e nosso elevador vai ficar estrategicamente posicionado embaixo, justamente pra dar aquele efeito de cadê. Não existe, entendeu? É assim que funciona. Então, deixa eu fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é definir uma posição pra esse cara aqui. Pra isso, é importante eu segregar um espaço aqui, porque a gente vai fazer o esquema aqui assim, ó. Aham, aham, aham. Aqui, ó. O elevador vai ser justamente nesse ponto todo aqui, ó. Tu, até lá embaixo, entendeu? Ai, cara, tô tomando dano. Ah, eu esqueci que eu não respiro embaixo d'água, mano. Então, a gente vai descer tudo aqui. Uh, preciso fazer uma pá nova. É, a gente vai descer tudo aqui, entendeu? Até lá embaixo. Lembrando sempre, eu vou cavar um buraco, em vez de ser um buraco de um por um, que nem o elevador de minecart, não. O barquinho, ele tem um espaço, ele precisa de um espaço maior, entendeu? Então, a gente vai cavar um buraco de quatro por quatro. Vocês vão entender por quê, mais pra frente. Teoricamente, podia ser um de dois por dois. Melhor quatro por quatro, né? O quatro por quatro é melhor. Deixa eu só fazer uma pazinha aqui pra mim, porque o negócio tá feio agora, tô sem pá. É, então a ideia é justamente essa. Eu vou cavar ali. Eu tenho que proteger uma área em cima também, porque senão a gente vai ficar, é... Com água em cima, né, cara? Então eu vou ter que remover isso aqui. Mas eu preciso lá embaixo fazer uma pá primeiro. Então, galera, pra não ficar sofrendo cavando na água aqui, ó, porque eu já tô sofrendo já, porque é fundo e tudo, o que a gente vai fazer? Eu vou, como eu disse, eu vou fechar um pedaço aqui. Só que eu vou fechar esse pedaço aqui, ó. Vou fechar um pouquinho mais pra cima. Eu vou encher de bloco aqui, porque a gente precisa remover essa água aqui. Eu vou fechar aqui também. Então a gente vai abrir agora aquele pedacinho. Aqui. Aqui. E não vai ter mais água. Ah, beleza. Não vai ter mais água e a gente pode fechar de novo aqui. Então, como eu disse, a ideia agora é cavando isso aqui até lá embaixo. Qual que é lá embaixo? Lá embaixo é o nível 12, que é o mesmo nível da minha base. E o que acontece? Minha base tá pra cá. Minha base tá pra... Cadê as direções aqui? Ah, pra sul. Ali. Facing south. Entendeu? Então a gente vai cavando, cavando. Cara, vai demorar muito isso aqui, velho. Vai demorar bastante isso aqui. Então vamos cavando até lá embaixo. Então beleza, galera. Achei aqui a camada 12, como eu falei pra vocês. Minha base tá pro sul. Então ela tá pra cá. Até achei uma ravina aqui. Olha aqui. Que beleza. Achei uma ravina aqui. Eu já pus uns bloquinhos pra tampar a lava. Eu não tô querendo tirar muito a lava, porque... Dá pra gente... Como eu posso dizer? Se acertar por ela, entendeu? Eu só tenho que ver como é que eu vou fazer pra ir descendo isso aqui. A gente vai ter que construir as coisas aqui agora. Provavelmente eu vou ter que fazer um esquema aqui pra subir e descer, entendeu? Beleza. Vamos fechar aqui pra gente ficar seguro, pelo menos aqui dentro, né? Deixa eu pegar uma tochinha aqui. Show de bola. Põe aqui. Legal. Então, a gente tá aqui no nível 12. Minha base, como eu disse pra vocês, tá pra cá. Vamos achar a base, né? Beleza. Adoro achar gravel, entendeu? Adoro achar gravel, né, cara? Agora é uma beleza, né? Deixa o saco quebrar tudo isso aqui. Ah, mas não faz. Como você sabe que o nível é 12? Porque eu olhei antes, né, cara? Eu olhei antes, né? Ih, já tem... Ó, ó, ó. Tá vendo? Isso aqui quer dizer que tem... Ou tem dungeon perto... Ah, não. Minha base aqui, ó. Falei pra vocês, ó. A base? Tá vendo? A basezinha. Tá aqui, ó. Onde que a gente tá? Do lado do esquema aqui. Você quer saber onde que é? Isso aqui é minha mesa de encantamento, tá ligado? Caraca, eu tenho que dar a volta. Ah, achei. Meu elevador. Que beleza. Que beleza, que beleza. Que bonito, que alegria. Que beleza. Já ferrei tudo aqui. Faz o seguinte. Põe essa placa aqui, ó. Aqui a gente quebrou de trás. Põe do lado aqui. Pronto, pronto. Mas tem que ser lá pra cima, né, mano? Lá pra cima, por favor. Beleza. Show de bola. Achamos a nossa base, né, cara? Achamos. Quebra aqui. Aqui, aqui. Legal. Tá no nível que a gente queria. Então, um... Provavelmente eu vou fazer um... Eu acho que eu vou fazer a passagem aqui mesmo, cara. Eu acho que eu vou fazer a passagem aqui mesmo. O elevador vai ser aqui, né? Depois a gente tem que embelezar esse negócio aqui. Mas beleza. Show de bola. Então a gente já fez o fosso do elevador. A gente já fez o... É o fosso do elevador. É isso que a gente fez. A gente achou a ravina e tudo mais. Mas acho que não vai ter muito perigo ali. Eu preciso fazer um pouco mais de tocha. Aproveitar aqui, ó. Deixa eu aproveitar por esse... Esse cara pra cozinhar. Ah, eu fiz um pouco de... De vidro aqui. Vocês vão entender por quê. Porque a gente vai usar vidro, tá? Deixa eu pôr esse cara pra cozinhar. Show de bola. Deixa eu guardar essas poções que eu não vou usar por enquanto. Guarda aqui. Poção de fogo vai ser um negócio interessante também, viu, galera? Quando vocês estão fazendo esse tipo de cabo... Eu não usei, tá? Mas enquanto vocês estão fazendo esse tipo de... De fosso. Que você tá cavando pra baixo. É interessante você usar uma poção de fogo, entendeu? Deixa eu aproveitar aqui e fazer mais alguns bloquinhos. Coisa de tocha aqui. Show. Vou pegar um carvãozinho aqui. Vamos fazer tochitas. Tachitas. Aqui. Tá bom, por enquanto. Deixa aqui. Legal. Hum... Eu preciso saber como é que eu vou fazer isso agora, cara. Sinceramente. Como é que eu vou descer isso tudo, cara? Eu acho que é bom eu fazer o seguinte. Antes de mais nada fazer... Como eu vou subir no fosso... Como é hardcore pra eu não morrer à toa, a gente faz o seguinte. Acho que é interessante a gente fazer uma... 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 Uma coisa da água infinita aqui. Eu preciso achar água em outro lugar pra fazer. Nossa, eu vou pegar água ali em cima, mano. Aí que beleza. Se tivesse elevador, tava fácil. Fonte de água infinita, a gente coloca a água aqui. E aqui. Por que isso, cara? Porque, galera, se eu cair aqui, ó. Como tem dois blocos de altura, eu não vou sofrer dano, entendeu? Isso é importante quando a gente tá no hardcore, né? É importante a gente fazer esse tipo de coisa pra não se ferrar à toa. E beleza. O que a gente vai precisar aqui, basicamente, pra fazer esse esquema funcionar, né? Eu vou precisar de barquinho, é claro. Mas isso aqui a gente vai ver depois. Eu vou precisar de escadinha também. Eu vou precisar de painel de vidro, entendeu? Então, vamos pegar aqui. Eu tenho painel de vidro? Eu tenho alguns. Eu tenho alguns vidros aqui. Mais aqui. Vou fazer mais alguns painéis aqui. Deixa eu fazer. Vou fazer um monte de painel. Nossa, um monte de painel. Beleza. Tá bom, tá bom. Sobrar, não tem problema. Eu vou precisar pegar alguns blocos também. Eu tô fazendo aqui, ó. Um pouco de stone, justamente pra pegar e fazer... Esses blocos aqui, ó. Que é um bloco que eu gosto de construir com ele. Porque ele é bonito, entendeu? Eu acho ele bonito. Ele é fácil de fazer. Então, já deixei do jeito barquinho sempre, né? E agora é só construir, basicamente. Deixa eu fazer o seguinte. Dá uma limpar no meu inventário. Porque senão vai dar ruim. Guarda você. A tocha é boa... A coisa é boa levar, sabe por quê? O arco e flecha. Por causa dos mobs. Isso aqui eu vou equipar, de qualquer forma, o escudo. Eu sei que vai atrapalhar um pouco na visualização, mas faz parte. Importante ter o escudo também. Então, aqui a gente tá meio que precavido. Eu vou fazer o seguinte. O esquema aqui, ó. Eu preciso fazer... Eu preciso fazer... Escadinha. Escadinha, escadinha, escadinha. Aham. Hum, hum, hum. 48, tá? 48 dá. Tranquilo, tranquilo. Então, a gente tem painel, tem escadinha, tem tudo. Então, como que funciona esse cara aqui? Vamos lá. Eu vou colocar o primeiro. Hum, 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 hum. Altura, tal. Eu vou pôr ele aqui. Não, pode ser mais pra cima. Não tem problema. Então, a gente coloca a primeira escadinha. Eu vou colocar ela... Aqui, assim, ó. Por que ainda, Fax? Porque essa escadinha aqui é o que faz segurar o nosso... O nosso barquinho, entendeu? A gente vai ter uma escadinha e vai ter o painel de vidro. Por quê? Porque o barquinho, ele tem... Eu não sei qual que é a largura dele, mas ele é mais que um bloco, tá ligado? Ele é mais que um bloco e ele é menos que dois blocos, entendeu? Então, ele cabe nesse ponto aqui. O que a gente tem que fazer agora? Agora que é o ponto mais chato, né? A gente, teoricamente, tem que subir em cada... Em cima dessa escadinha aqui, ó. Tá vendo? Opa. Sobe. Sobe. Subir em cima dessa escadinha aqui. Um bloco acima dela, a gente vai ter que abrir aqui, ó. Essa lava tá me deixando com medo, cara. Sinceramente, essa lava tá me deixando com medo. O zumbi ali. Beleza, o zumbi foi. Tá, pulindo. De boa. Então, qual que é a ideia? A gente vai pôr assim, um barquinho. A gente põe um barquinho. E anda com o barquinho aqui. Até aqui, tá vendo? O que que vai acontecer? Como o barquinho... Ele dá umas bugadas, tá? Não é normal. É porque é bug de grafo. O que acontece? Como o barquinho, ele tá... Ele cai aqui? Ele cai porque tem espaço. Como eu disse pra vocês, é maior que um vão e menor que o outro. Ele fica apoiado em cima do... Da escadinha. Aí, cara, é igual o outro elevador. Só que ele é melhor ainda. Porque o que que acontece? O minecart, quando você sobe em cima dele, ele cai. Eu não sei se não, 1.9 também é assim. Mas antes ele se caía, entendeu? E aqui você não cai, entendeu? Não tem perigo. Você pode até andar em cima dele aqui assim, tranquilo. Beleza. Só que eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou fazer ele de cima pra baixo, cara. Eu acho que é mais fácil ele ir em cima. Aí eu pego o gravel. Vou jogando gravel até chegar aqui embaixo. E vou cavando de novo. Colocando os negócios nas posições, entendeu? Eu acho que é mais tranquilo. Só esse cara aqui. Esse cara aqui eu acho mais fácil eu fazer direto aqui de cima. Deixar ele aberto e fazer ele... Deixar ele já posicionado. Porque... É a posição certa, entendeu? Não tem muito da onde fugir. Eu tô achando que eu vou mudar essas escadinhas pro lado. Pra cá e pra cá. Eu quero pôr as escadinhas desse lado aqui. Porque eu quero abrir depois aquele lado aí. E eu quero colocar esses vidros aqui, assim. Entendeu? E a escadinha eu acho que se eu colocar... Aqui e aqui... Acho que ela funciona também. Deixa eu só confirmar isso aqui. E tudo... Acho que vai dar o mesmo efeito. Vamos confirmar. É, ela dá o mesmo efeito. Porque ela... Ela funciona em cima de bloco, entendeu? Não. Dá nada. Dá nada. Ah, 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 ah. Nofax se ferrou. Ah, 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 ah. Que beleza, né, cara? Tá. Então eu vou ter que fazer o seguinte mesmo. Vou ter que pôr um bloco aqui. Ou suba um nível isso aqui. Sobe ali, ó. Coloca a escadinha... Aqui. Tem erro não. Também não tem erro. Show de bola. Beleza. Então agora eu vou lá em cima. Vou pegar um monte de gravel. Eu vou lá em cima e vou fazer o caminho inverso. De baixo pra cima. De cima pra baixo. Beleza. Então aqui em cima a gente já tem que fazer o primeiro, cara. Não tem muito como fugir, tá ligado? O primeiro eu acho que é o cara mais complicado de fazer. Porque o que acontece? Posicionar ele é meio chato ainda. Porque você não consegue posicionar o barquinho dentro d'água. Com a Minecraft versão nova, acho que você não consegue posicionar o barquinho dentro d'água. Nossa, eu vou ter que... Vou ter que ir posicionando os barcos, mano. Aí eu não vou conseguir descer. Nossa, pra posicionar os barcos eu vou ter que subir, velho. Tá bom, pega nada. Depois eu faço isso. Ainda acho que é a maneira mais fácil. Então eu vou fazer o seguinte. Antes de posicionar, depois eu mostro pra vocês como é que vai ser em cima. Vamos já cavar aqui. Beleza. Aqui eu vou colocar o gravel. Como eu disse pra vocês, a gente vai colocando o gravel até chegar lá embaixo. E... Aí depois a gente vai descendo, entendeu? Até chegar lá de baixo até aqui em cima. Deixa eu ver se ele tá... Eu tenho que confirmar se ele tá chegando lá embaixo, cara. Porque ele tá com a escadinha. Eu não sei se a escadinha é segura o gravel. Muda muita coisa de uma versão pra outra do mine, cara. Aí a gente fica na dúvida, entendeu? Tá, tá segurando. Tá vendo? Tá segurando. Beleza. Bonito. Tranquilo. Tá. Beleza. Desci um pouco na água aqui, ó. Aqui em cima tá água. Eu tô aqui em cima ainda, tá? Eu só fechei aqui pra não cair. E, galera, pro posicionamento do primeiro barquinho... Se eu não me engano, eu acho que ele vai ficar aqui. Depois talvez eu tenha que mexer. Aí o que acontece? Aqui fica o barquinho. Aqui é bloco e bloco. Desse lado aqui a gente coloca o painel. Tranquilo. E aqui, como o primeiro barco... Deixa eu só fazer um teste aqui. Na verdade eu tenho que colocar isso aqui. O primeiro barco, pra ele funcionar, pra gente ter espaço, a gente vai colocar painel aqui. O que acontece? O painel, ele tira a água, ele não deixa a água cair. E ele dá um vão entre os painéis também, que a gente consegue acessar o barquinho de cima, tá vendo? Esse aqui é o segredo do primeiro barco, entendeu? Como o primeiro barquinho vai estar um bloco acima de onde eu tava, eu vou conseguir acessar o barco de baixo, entendeu? Dessa forma aqui. Agora só tem que entrar de novo ali, mano. É, mas eu... Beleza. Aí depois a gente coloca o primeiro barquinho aqui. Na verdade, todo barquinho vai ser mais ou menos assim, né? A gente vai colocando, depois a gente coloca. Eu vou ter que subir colocando depois de novo. Beleza. Então eu coloco aqui de novo. Esse cara aqui. E show. Aí como é que a gente vai fazendo? A gente vai contando cinco abaixo desse, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então a escadinha vai ficar uma aqui e uma aqui. E um acima aqui vai ficar painel, painel. E assim vai, até lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Escadinha, escadinha. Painel, painel. Que esse é o tamanho, esse é o espaçamento que vai dar pra gente conseguir subir os barquinhos e tals e... E conseguir certinho. No final não deu, galera. Você faz o seguinte, põe no meio aí que vai dar certo, entendeu? Beleza. Chegamos aqui embaixo. Belezinha. Agora o que a gente tem que fazer? Cara, eu acho que a melhor coisa pra gente fazer é ir descendo pela lateral aqui e posicionando os barquinhos, entendeu? Eu vou ter que ir lá em cima de novo e fazer um rasgo na lateral. Como a gente já sabe que não tem lava, dá pra fazer tranquilo, entendeu? Dá pra gente ir descendo meio sem medo. Só que de qualquer forma, por segurança eu vou tomar uma poção de antifogo. Aí não vai ter perigo. Então a gente vai descendo e vai colocando os barquinhos de novo. Depois a gente sobe e fecha tudo. Aí galera, duas coisas. Coloquei aqui o cara de cima, tava testando aqui, porque eu tenho que testar antes de mostrar pra vocês, né? Ah, deu certo, tá? O que que eu faço, né? Tá vendo? O barquinho tá ali. O que que eu tenho que fazer? Eu abri esse pedaço aqui pro lado, tá ligado? Eu coloquei coisa pra pôr bloco. Pra gente conseguir pelo menos não ter água pra gente começar a trabalhar. Porque se tiver água, o barquinho não vai, tá ligado? Então como que a gente faz pra pôr o barquinho, ó? Ou na altura do... Da escada, ou um bloco acima, você coloca o seu barquinho e você vai andando com ele, ó. Em cima da escada, tá vendo? Como esse cara aqui tá aqui, o painel ele não vai cair. Como a escadinha tá ali, ele não vai coisar. Como esse painel tá aqui, você não vai ser sufocado, porque é um painel de vidro, e a água não vai cair. E o que acontece? Esse bloco aqui vai sair, né? Mas você tem um vão, tá vendo? Você tem um vão entre esse bloco e esse bloco aqui. E nesse vão você consegue clicar no seu barquinho, tá? Então é assim que funciona a primeira camada. Ela tem que tá no máximo, ó. Um, dois, três, quatro de altura. E cara, sabe o que aconteceu? Eu coloquei cinco de altura em todas. Ah, no Fox, tá errado? Cara, mais ou menos. Em questão de survival, tá errado sim. O problema é o seguinte. Pra construir esse tipo de elevador, eu não sei por que motivo, mas é assim. Pro survival, você precisa de... 4 blocos de altura no máximo. No criativo, dá pra ser 5, cara. Ah, mas o Fox por quê? Nem imagino, mas é assim que funciona. Então o que acontece? Se eu fiz espaço de 5 em todos, eu vou ter que tirar todos, tá ligado? Eu vou ter que mudar todos. Eu vou ter que fazer 4 em todos, entendeu? Ai, cara, vai ser uma trampa. Mas fazer o quê? É a vida, né? Vamos ter que fazer. Vamos ter que fazer. Eu errei. Tem que fazer. Não tem jeito. Então aqui que a gente vai deixar espaços 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu fazer um teste antes. Deixa eu falar bobagem, né? Vou fazer um teste antes. Vamos ver se tá certo o espaçamento. Tá vendo? Ele não vai. Tem que ser um acima. Oi. Tem que ser um acima, entendeu? Então, isso, cara, aqui, ó. Uau! Caiu. A gente vai ter que colocar um pra cima e um pra cima. Em todos, tá? É, em todos. Caraca. Nossa, vai dar um trampo isso aqui. Vai dar um trampo isso aqui. Ai, caraca, viu? Ó, sobe um. Vai. Caiu aqui o barquinho. Show de bola. Entrou no barquinho. Agora vai, agora vai, entendeu? Então, tem que ser... Deixa eu mostrar de novo. Vamos pra vocês. Porque eu fiz cagada. Eu não quero confundir ninguém. Ele é... Depois, acho que eu tô pensando em fazer um vídeo tutorial disso aqui, cara. Mais fácil, né? Porque isso aqui, pelo que eu vi, eu não vi em lugar nenhum, sinceramente. Foi eu que pensei nisso, tá? Não roubei ideia de ninguém. Um, dois, três entre as escadas. Então, tipo, uma escada, quatro. Outra escada, quatro. E assim vai. A gente vai descendo, arrumando tudo isso aqui agora. Ha, ha! Olha aí como é que tá ficando. Já tô descendo, corrigindo o erro, né? E arrumando todos os barquinhos. Vai ficar show isso aqui. Beleza, galera. Acertei aqui todos os barquinhos na altura certa e pá. E tudo belezinha. Acertei as alturas e tal. Vamos testar agora? Mesmo faltando aqui a lateral, vamos testar isso aqui. Eu acho que vai dar certo já. E depois é só questão de embelezar. Vamos lá. Ih, errei altura aqui, mano. Sério? Um, dois, três Ué Ué, porque esse cara não vai Ih, o que que tá dando? O que que tá dando? Não gostei disso não, mano Tava funcionando perfeitinho o negócio Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui Vamos de novo, vamos de novo aqui, ó Esse cara aqui tá dando pau Esse cara aqui também tá dando pau Esse aqui também Esse aqui também Ué, eu tenho que entender o que tá acontecendo aqui Ah, moleque Agora foi, mano, agora foi Eu não sei o que aconteceu Só que eu fiz o seguinte, todo barquinho que bugava Eu tirava ele e colocava ele de novo Aí ele funcionou, ó lá Ó, 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 ó Que... É muito bonito isso aqui, velho É muito bonito isso aqui, velho Isso aqui é bom demais, cara É bom demais Bom demais, bom demais Olha lá, 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 lá Tirando que ele é super rápido, cara É super rápido É igual o de minecart, entendeu? Digamos que é um aprimoramento do de minecart Pelo menos ao meu ver Em questão de custo, né? Em questão de custo Porque o minecart é... Sabe como é que é, né? É um negócio mais caro e tal E pá E beleza O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter que ir lá pra cima É... Quebrar tudo E ir subindo aqui, né? Vou colocar nesse bloquinho aqui A gente vai subir isso aqui até lá em cima Porque a gente tem que fazer o fechamento Outra coisa que eu vou fazer também É colocar Painel de vidro Até a parte de cima Que eu acho que vai ficar um negócio mais fluido Entendeu? Então a gente vai fazendo aqui Onde não tem painel Eu vou colocar também E eu vou fazer a mesma coisa por outro lado Na questão dos blocos Pra encher um bloco padrão E provavelmente eu vou vir pela frente Quebrando todos os blocos Só que agora é... Trabalho de pedreiro aqui, né, cara? Quebrar, colocar bloco Então eu não vejo que vale muito a pena Mostrar pra vocês isso em vídeo Então eu vou embelezar isso aqui tudo E eu já volto com vocês Ah, moleque Agora sim, ó Ó, 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 ó Embelezadíssimo o negócio Olha aqui, mano Funcionando Ele dá umas bugadinhas de leve Mas é normal É normal Tá funcionando O importante é que a gente sai Fora da água E nem percebe, cara Nem percebe O bagulho é... O bagulho é louco, filho Olha lá Dá uma bugadinha Dá uns cliques loucos Que vai Fora da água É sensacional, mano Sensacional Acho que é o melhor Um dos melhores elevadores Que eu já fiz até hoje Desenvolvi aqui o novo método De fazer elevador Com barquinhos aqui Pra 1.9 Só, claro Que só funciona no 1.9 Isso, infelizmente Não funciona Nas versões interiores E, galera É isso que eu queria mostrar Pra vocês hoje Um videozinho Um pouco mais técnico Aqui no Hardcore Mas fizemos um negócio Bacana, cara E eu deixei aqui Só pra decoração Aqui, ó Deixei aberto Basicamente Toda essa parte da ravina Ele tá aberto Entendeu? Então se você quiser Dar uma olhadinha aqui Tá vendo? Uma olhadinha aqui Pro lado Tá funcionando E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostou Vocês querem deixar Aquele likezão Boladão Porque o like de vocês Fortalece aqui E é sempre bom, né, cara É sempre bom É isso aí, galera Então não esquece De compartilhar esse vídeo também Se ajuda pra caramba Isso aí Joga no Face No Whats No Twitter Em qualquer lugar Qualquer lugar ajuda E é isso aí Muito obrigado a todos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E fui!